Fala galera, estamos aqui com o Blue Raptor Filhote e eu tô correndo loucamente aqui atrás porque tá acontecendo altas caçadas e como eu estou com fome eu preciso de alimento, né? Já tô vendo ali um piteira tentando morder o Carnotauro E galera, eu tô aqui com um companheiro, um amigo, um ancestral Manda um salve aí pra galera ancestral Olá pessoal, o Ancestral aqui Onde é que tu tá, jovem? Porque eu já tô aqui no Balacubaco Altas batalhas já acontecendo Aonde? Tá perdido? Aqui, pelo que parece, o Carnotauro acabou de conseguir Eu não sei, mas eu acho que ele pegou um cabrito, sei lá Tô indo na tua direção aí agora Não Aí galera, consegui encontrar aqui o nosso brother Só que infelizmente eu tive que me afastar, Ancestral Porque os Carnotauro estavam meio loucão lá Eles conseguiram pegar, como eu até falei, né? Eu não sei, eu acho que era um cabrito, sei lá Eles vão farejar aqui, né? Que aí vamos ver se a gente acha alguma carcacinha, alguma comida pra gente comer Porque tá difícil aqui, eu tô ficando com sede também Ai, tô cagado de fome Caraca, agora que eu vi, velho Eu tô com muita fome Acho que a gente vai ter que ir pra lá, vem Vamos tentar, tipo assim, a sorte Vamos ver se tem alguma carcaça de bobeira E aí a gente pega, o que que tu acha? Vamos ver aqui Onde tem briga, geralmente tem, né? É Porque dá aquela briga suprema lá Os caras se matam, tudo Aí geralmente fica sobrando carcaça Tranquilo Tu tá aqui como líder, cara Porque eu tô filhotinho, velho Tu tá tendo mais experiência Eu tô como o Blue Raptor filhote ainda No seu estágio inicial Ah, lembrando, galera Que o Ancestral, ele tem canal no YouTube Então, caso você aí se interessar Eu vou deixar um link na descrição Ou no tópico fixo Aí você pode dar uma moralzinha lá pra ele Seja muito bem-vindo aí à família, jovem Obrigado Isso aí, galera Passa lá Se inscreve lá Que a gente também tem conteúdo de TI no meu canal Beleza Vamos procurar comida aqui agora Que a gente tá precisando Beleza Tô atrás de ti aqui Pode ir Se você não me alcança Eu vou esperar você Pera aí É, eu tenho perna curta ainda Ih, rapaz Tem uma manadinha de estegossauro aqui, ó E a minha fome já tá vermelha, Ancestral Caraca, eles tão migrando, o Russell Eles tão migrando, eu acho Ah, é? Tô indo aí, então Calma aí Deixa eu chegar perto aqui Tem que cuidar pra não tomar uma rabada e ser empalado É verdade Tem um menorzinho aqui Só que mesmo o menorzinho Ele ainda é grande pra gente, né? Ah, é verdade Mas... Será que ele tenta? Ah, acho complicado, cara Eu tô com muita fome Já tô falecendo Mas eu acho que Sei lá, atacar eles é meio loucura É, a gente vai demorar muito pra matar eles E você vai acabar morrendo antes da gente eliminar ele Então não compensa Provavelmente É verdade Vamos ver se tem algo aqui perto Eles já olharam pra nós, ó O cara tava ameaçando ali atrás Quem? Ah, o Estego? É É pra lá, Estego? Isso aí Manda moral neles É, eu vou botar moral aqui, ó Sou muito mais forte que tu Cuidado Ó, tem o Piteira Se o Piteira vir pegar a gente A gente... Ele pode dar bobeira Se ele cair, a gente pega Beleza Pera aí A dúvida do Piteira descer, velho Eu acho que ele não vai se arriscar tanto Ele tá indo muito pra longe agora Cara, não tem nenhuma carcaça, velho Em volta Caraca, tá... Tá difícil aqui Vem, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos correr Vamos procurar É escassez de comida Eu acho, velho Ó, tem uma carcaça aqui Olha aqui Encontrei uma oçada abandonada Ih, se desse pra comer, velho Será que tem carcaça Naquela cruzada de rio ali? Nossa, eu vou falecer, velho Vamos ter que ir lá Os carnos têm comida Eles têm comida Ih, vai ter que passar e furtar a comida Vai ter que furtar um pedacinho aqui pra gente Beleza Eu tô vendo que tem um filhote ali, ó Tá vendo? Ali perto dos carnotauri Eu acho que é um trodôm Ih, os ceratos estão brigando Os ceratos tomaram a carcaça dos carnos É isso? É, eu acho Vamos aproveitar Vamos aproveitar Aproveita Olha ali Tem um filhotinho ali, ó Vou tentar pegar Cadê o filhotinho? Alguma coisa aqui no meio da floresta Nada aqui Cadê a carcaça? Cadê a comida? Cadê? Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Ah, o cara pegou ali, velho Tá na boca do cerato Não Pelo menos um pedaço dela Não, pera Aqui, aqui Ah, só tem osso Os caras comeram tudo Ah, comeram tudo? Nossa, eu tô desesperado, velho Ó, tá o carnotauri filhotinho Vamos lá pegar o filhotinho Aproveita que os carnos estão lutando Vamos pegar Ó, se morderam ali tudo Nossa Ué, cadê o filhotinho? Eu tinha visto o carnotauri filhotinho Quando morrer um, a gente vai e... Ali, eu tô vendo Nossa, ó a treta Ô, louco Ui, passou por cima de mim aqui o carnotauri Tão vendo? Caraca, uma batalha frenética Caraca Opa, passou aqui do meu lado, bichinho Prova, eu perdi Tenta pegar Tão se mordendo tudo É um rabo Não, é um trodome Ah, outro aqui Caraca Calma aí, Ancestor Cuidado Ó, derrubaram, derrubaram Derrubaram Eu vou tentar passar ali e pegar Calma, eu vou tentar passar Aqui, ó Aqui Cheguei Tô pegando a carcaça Peguei, peguei um pedaço Peguei um pedaço Vamos comer, vamos comer Aí, consegui Beleza Pelo menos falecer, eu não vou Aqui dentro não Aqui, ó É um compinho Peguei um compinho Peguei um compinho Consegui pegar Consegui pegar aqui o O compinho, velho Vou me alimentar, peraí É, deixa eu me afastar Porque é meio perigoso aqui Mais pro meio do mato Vem, Ancestor Aí, ó Maravilha Quase que a gente faleceu E ainda por cima Conseguimos presenciar Altas batalhas E muito obrigado Valeu Aí, ó Obrigado Eu vou mais novo aqui, né Obrigado pelo Pelo fígado Não, acho que não é um fígado É, eu acho que não Ah, eles abandonaram a carcaça Vamos aproveitar É, por isso que eu fui lá Pegar o pedacinho Vai lá, compre Bora lá, bora lá, bora lá Eles foram atrás do carnotar Não tô nem aí, velho Não, quando eles voltarem aqui Só vai ter ossos Exatamente É isso aí Vamos comer tudo Primeiro eu vou comer Só pra subir um pouco Aí depois eu pego os nutrientes Pra gente poder, né Ter aquela dieta balanceada E poder crescer rapidamente Eu vou pegar um pedaço aqui Agora eu acho que já dá pra Deixar os nutrientes legais Tem que ver se tem uma tripinha aqui pra nós Peraí, tem que morder Corde a barriga Tô comendo tudo, cara Opa, tem um cerato vira ali Aquele ali não é completo adulto, eu acho não Não, peraí Ah, tô vendo Vamos saltar nele se ele chegar Eu vou saltar nele Tenta proteger a carcaça A gente vai morrer Não, vamos não Ó, ele tá ali, ó Vou saltar nele Se prepara Vai Opa, opa, opa Não Errei ele Cobrava Pera, vai lá Opa, opa Vai nele, vai nele Tá Tu vai tentar assaltar? Ele vai me pegar O piteiro tá tentando pegar você, eu acho Tá tranquilo Aí, pula nele, aproveita Pula nele, aproveita, aproveita Que ele tá comendo Ele tá olhando pra mim Nossa, velho Passou muito perto Vai, vai, vai Aí, boa Tô mordendo Ai, o piteiro me mordeu Não Ah, foi demorado Eu tentei saltar nele, mas não consegui É, infelizmente a gente não conseguiu grudar pelo nosso tamanho Achei que Por ser um pouquinho maior já A gente não tava tão filhote assim A gente ia conseguir Mas, infelizmente No final das contas A gente acabou sendo devorado Não consegui pular nele Grudar efetivamente Mas é isso aí, né Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí, Ancestral Por essa pequena gameplay que a gente teve Mas foi muito irada Espero que vocês tenham gostado E lembrando também Pra vocês visitarem O canal do Ancestral Que tá aí na descrição Tudo certinho E também no tópico fixo Valeu aí Pode mandar um salve pra galera Falar alguma coisa que você quiser, né Valeu aí pessoal Por assistir o vídeo Passa lá no meu canal depois também Muito obrigado ao Russo aí Por ter me convidado pra participar Espero que a gente possa jogar juntos novamente também É nóis Valeu Claro Muito obrigado aí Valeu E fui Tchau